Pessoal, muito bom dia, boa tarde pra vocês que acompanham o canal. Vamos pra mais uma partida, essa de Ninzovich. É aquele mesmo que escreveu o famoso Meu Sistema. Meu Sistema que ele joga de negras jogando cavalo C6. Vamos lá então ver essa partida aqui, essa é de Rui Lopes. Uma Rui Lopes bem interessante, vamos lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Bispo C5 caracterizando já o Rui Lopes, também conhecido como abertura espanhola. Cavalo F6, Roque. Peão D6, peão D4 das brancas. Cavalo, que faz da tradicional bobagem de capturar o E4. E agora o avanço de peão D5. Tá ok? Negras atacam o Bispo. Bispo volta. Agora as brancas estão com dois ataques. Os dois cavalos estão atacados. Cavalo volta pra F6 e o peão captura cavalo. Agora um garfo que as negras dão, atacando Bispo e cavalo. E que as brancas defendem muito bem com a torre. Peão pra D5. Bispo volta. Peão captura cavalo. E o peão das brancas captura o peão de B7. Agora ele faz a infelita ideia de capturar com o Bispo ali. Quando poderia ter capturado o Bispo de E2 atacando a dama. Isso aí foi uma borrada dele, né? Agora ele tomou um mate com duplo. Tomou um mate com duplo que o mate com duplo não tem como defender. Isso aí foi uma coisa bem amadora que o adversário de Nizovic fez. Tá aí a nossa partida de hoje. Retirada do livro de Hidelbeck. Hidelbeck é manual de xadrez. Tá aí a nossa partida de hoje aí. Abraço pra vocês e até a próxima.